Agora vamos falar sobre fibromialgia, que é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada e crônica. Já o lúpus é uma doença autoimune crônica que pode causar inflamações em diversos órgãos. E hoje, aqui em Picos, está acontecendo o terceiro encontro de pessoas com fibromialgia e lúpus de Picos, com o intuito de debater não apenas a prevenção, mas também a conscientização no acolhimento dessas pessoas. E nós vamos para lá, vamos para o local onde está acontecendo esse encontro. Carmo Neto está no local, está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa noite mais uma vez, Carmo. Boa noite, Júlia. Mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando Notícia de Picos. No último dia 12 de maio, foi o dia internacional de conscientização e enfrentamento à fibromialgia. Data, inclusive, que é lembrada por uma lei municipal aqui em Picos. E diante desse cenário, está acontecendo neste momento, aqui no auditório da Escola Normal Oficial de Picos, o terceiro encontro de pessoas com fibromialgia e também com lúpus. Para saber um pouco mais sobre a importância desse evento, a gente vai conversar agora com a Cleide Nascimento, pedagoga e psicóloga, que faz parte da organização desse evento, não é mesmo? Boa noite, Cleide. Boa noite, boa noite a todos. É um evento de extrema importância, porque o principal objetivo é sensibilizar a sociedade e fazer com que a fibromialgia e o lúpus tenham mais visibilidade perante a sociedade, porque são doenças que maltratam bastante, que chegam a ser incapacitantes e que ainda não têm uma atenção necessária para os seus pacientes, tanto por parte da sociedade como também do poder público. Então, diante do dia 10 de maio, que é dia mundial do lúpus, e o dia 12, dia mundial da fibromialgia, decidimos realizar esse evento para estar mostrando um pouco da realidade dos pacientes que convivem com essas doenças, como também estar buscando mais atenção até mesmo do poder público, no sentido de oferecer melhores condições de tratamento, melhorias para a nossa qualidade de vida. E, Cleide, como que se deu a organização desse evento? As pessoas que possuem fibromialgia e lúpus, tem algum grupo organizado aqui em Picos? Como que funcionou? A gente tem o grupo, que é o G-Fibro, Grupo de Fibromialgia de Picos, né? Fibromialgia e lúpus de Picos. E somos um grupo que começou pequeno, mas hoje já conta com 140 pessoas, e decidimos, partiu do grupo a organização do evento, contando com o apoio da Secretaria de Saúde e também de alguns representantes do poder público. Cleide, eu estou vendo que a senhora está com um laço roxo no peito, está com um laço roxo na cabeça, muitas pessoas aqui usando a cor roxa. Qual o significado dessa cor para as pessoas com fibromialgia? São os símbolos da fibromialgia e do lúpus, né? A cor roxa, que representa as duas doenças, assim como também a borboleta. É um símbolo também dessas doenças, né? Que o mês é considerado maio roxo. Então, o roxo nós usamos para representar, enquanto pacientes, as duas enfermidades. Muito obrigado pelas informações, Cleide. Júlia, a gente vai seguir aqui acompanhando esse encontro, que é de grande importância para as pessoas que possuem fibromialgia e lúpus. Um grande número de pessoas sofrem com essa doença no nosso país. Então, a gente reconhece a importância desse evento que está acontecendo aqui agora para a sociedade picoense. Eu volto com você. Eu volto com você.